Ah, espera um pouco. Cadê a múmia? Ele disse que ia procurar uma roupa pra poder se disfarçar. Se disfarçar? Mas como é que ele vai se disfar... Eu... não... acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que todo mundo se veste assim aqui. É tão estranho. Sai, 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 sai! Olé, olé, olé! Nunca vi alguém tão elegante em toda a minha vida. Ah, mas que cara simpático. Está feliz agora? Espero que não continue falando que eu chamo a atenção. As Aventuras de Tadeu II. O Segredo do Rei Midas. 21 de dezembro no cinema. Senhoras e senhores. É um prazer apresentar a vocês minha descoberta mais importante. A prova definitiva de que há milhares de anos o rei Midas e seu colar existiram de verdade. Um presente. O Papiro de Midas. Um... Um... Socorro! 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 Isso sim é uma festa! As Aventuras de Tadeu II. O Segredo do Rei Midas. 21 de dezembro nos cinemas. Hora da siesta! O trinta ferido! O trinta ferido! Tudo bem, Tiffany. Eu cuido disso! Sraio da frente! Olho! Saio da frente! Por que é essa coisa? Cuidado! Com o quê? A ponte! As Aventuras de Tadeu II, O Segredo do Rei Midas, 21 de dezembro no cinema Quando o mundo está em perigo, dois heróis fora do comum Você me desce uma mão, você é muito engraçado Vão viver uma aventura incrível Provavelmente o parceiro irritante todos os tempos As Aventuras de Tadeu II, O Segredo do Rei Midas, em dezembro O poder dos deuses será meu Temos que correr para pegar antes dele O maior explorador do mundo não tem medo do perigo As Aventuras de Tadeu II, O Segredo do Rei Midas Quando o mundo está em perigo Diga adeus Só Tadeu e sua turma podem salvar o dia Você não vai comigo Não Eu não sinto as minhas pernas As minhas pernas Em dezembro O poder dos deuses será meu Eu não quero morrer Você já morreu A aventura será incrível Hashtag Salky Vamos lá As Aventuras de Tadeu II, O Segredo do Rei Midas Ei, você beijou esta garota? É a Sarah Tadeu Mal posso esperar para ver você Eu também Uau São bons amigos Adeus Sarah Estou tão feliz em ver você Senhoras e senhores É um prazer apresentar a vocês minha descoberta mais importante O papiro de Midas Caramba Se o colar existir de verdade O toque de Midas existe também O poder de transformar tudo o que se toca em ouro Me encontre Aí vou eu, Sarah Cadê os Tones em ação? Ah, não, 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 não Você não vai comigo Vou sim Não Vou Não E mais Eu sou o rei do mundo Me dê o caderno Ou não vai vê-la de novo Eu não sinto as minhas pernas Ai, as minhas pernas Ai, não Deixaram aquele idiota escapar? Ele é um gênio, senhor Um profissional Eu não quero morrer, eu não quero morrer Você já morreu Corre Saiu da frente O que é isso? Isso sim é uma festa Foi mal, é uma coisa que eu faço quando eu tô Você não tem respeito próprio, tem? Me sim Me sim Me sim Me sim Me Busan Me不是 Me 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 mes